E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos para mais uma gameplay no Pokémon TCG Online. Dessa vez eu vou trazer aqui uma das ultra raras novas de Caminho do Campeão, a nossa coleção especial do ano, o Eylord V. É a única novidade que tem desse deck, ele é um Waterbox, vamos assim dizer. Ah, o cara usa GX, que é o DEL Segura, Arceus, tudo mais, tem um bom GX também. É, aqui a gente tem Kyurem Preto, que com 4 energias ele causa 100 de dano ou causa 200 se tiver um estádio. É muita coisa para um atacante de um prêmio só. E o pior, se for na fraqueza, se for o Saints Corphe, é suficiente. É uma carta de um prêmio, que vai conseguir causar 400 de dano contra decks de fogo na maioria das vezes. A gente tem o Frozmoth, que vai energizar aí os Pokémon no banco, quantas vezes a gente quiser. Para reaproveitar essas energias, a gente tem duas recuperações de energia. A gente tem o Cramoran, que também é uma opção de ataque, né, para um bom dano, com três energias incolores de um prêmio. E também pode segurar um jogo numa partida difícil aí, de ficar jogando o Karo Coroa. Ele tem tipo aquela Rapidash do deck inicial do Charizard. Se der cara, você previne os danos nele. Então você força o oponente a ficar jogando Geovane, ou você segura. Ah, Tio Sam, mas eu vou ficar dependendo do Karo Coroa? Vai. Mas o Karo Coroa aqui é um pouco mais seguro, porque a gente vai com quatro bosques. O bosque, se não gostar do resultado de ataque seu de moedas, você pode rejogar esse ataque. Então você tem o dobro de chances de ter um ataque de moeda bem sucedido. O nosso objetivo é o mais rápido possível jogar três energias na pilha de descarte. Uma energia no Weylord, você pega três energias na pilha de descarte e coloca nele. E aí a gente vai bater o próximo ataque, que é ondas oceânicas. Você causa 120 de dano, vezes a quantidade caras. E você jogou três moedas. Poxa, Tio Sam, mas ainda não me parece muita coisa. O que está acontecendo? O que está acontecendo é, o Weylord é um Pokémon V, então ele dá dois prêmios. E ele tem 280 de vida. É um pouco complicado levar esse Pokémon. E ele é básico. Então ele aceita a capa da determinação aqui do Leozinho. Ele não é um Pokémon GX. Então ele vai a 330 de vida. É uma vida de um VMAX. Então se o cara não levar ele, ele vai bater duas vezes. E se você estiver um pouco acima da sorte, vamos considerar duas caras das três moedas. Lembrando que se der uma cara ou nenhuma cara, você pega o estádio, rejoga essa moeda. A não ser que você precise realmente das três caras. Se der duas caras, já está bastante suficiente. E é 240 de dano. Só que é 240 de dano e o oponente não leva do outro lado. Mais ou menos, né, Tio Sam? Tem fraqueza elétrica, o Picaron voltou a jogar bem aí. Eu acho que dá para levar esse Weylord sim. Não dá porque a gente tem a energia de proteção de fraqueza. Então quando for uma partida contra elétrico, mesmo que ele gaste quatro energias de água, você vai pegar essa energia e colocar no Weylord para segurar um pouco a onda. Então o cara fez o milagre de levar um Weylord? Show! Ele conseguiu levar outro Weylord? Da hora! Mas e o terceiro Weylord? Ele dá conta? Ah, Tio Sam, mas se ele levar o terceiro Weylord e ele ganha o jogo, né? Seis prêmios. Aí no meio do caminho você vai bater ou de Kyurem Preto, ou de Kramoran. Vai ter segurado o jogo um pouco com o Keldel. E aí você vai dando Snipe nele ali com o Giovanni também, sempre nas melhores opções possíveis. O deck joga muito bem. É interessante aqui olhar para esse Waterbox e ele dá uma ênfase total na carta nova aí da coleção mesmo, o Weylord V. Lembrando que ele pode nocautear qualquer coisa do formato. Tudo bem que é uma chance difícil de conseguir as caras, mas você tem a chance de rejogar. E você coloca uma pressão no seu oponente do turno 2. Vale muito lembrar que aqui eu não estou fazendo um malabarismo complicado com muitas coisas. Não, a gente está falando de turno 2. O ideal desse deck, o roteiro desse deck é turno 1, erguer-se. Você colocou duas energias? Uma energia? Pega essa energia da pilha de descarte, liga, põe energia no turno do Weylord. No turno 2 é você conseguir bater de Weylord já. E se você está no turno 2, o seu oponente acabou ali, que jogou dois turnos, mas ele jogou só um turno com suporte. Ele, sabe, talvez não conseguiu fazer muitas coisas. Talvez você com o Giovanni na mão já consegue aquele nocaute-chave para já fechar ali a conta, já fechar as coisas. E pode ser muita pressão. É a baleia grandona que dessa vez ela está atacando. Ela não está aqui para jogar em decks de controle, não está aqui para ser chata com o oponente. É a baleia pressão. Vamos lá, pessoal. Para montar esse deck, eu recomendo para vocês a Mercado Pokémon. A Playground ainda não está com as cartas avulsas de Caminho do Campeão, mas a loja vai ter muito em breve. E no Caminho do Campeão já tem as cartas... Na Mercado Pokémon já tem as cartas de Caminho do Campeão para você montar no Pokémon do Seja Online. É uma carta que está um pouco carinha, então você vai ter que fazer algumas trocas. No mais, as outras não tem nada de novo. Você já pode ter essas cartas aí com tranquilidade na sua conta. Gostou do deck? Se gostar aqui durante essa gameplay, achar divertido. Às vezes você é muito fã de Pokémon de água. Então já fala lá com o pessoal do Mercado Pokémon. Inclusive para montar qualquer gameplay, qualquer deck list das gameplays aqui que a gente faz no canal que você quiser. Beleza? Então não esquece de usar o cupom 5% de desconto. E mais uma vez lembrando vocês, quem avisa amigo é... Provavelmente a partir da próxima coleção, todas as gameplays do Tio Sam não serão mais nesse canal. Serão no canal Tio Sam Gameplay. Então tem um link aqui na descrição que te leva diretamente para o canal Tio Sam Gameplay. Assiste lá. Todo o nosso conteúdo voltado para gameplays e coisas competitivas estarão nesse canal. Tá bom? Então é isso. Bora ver como é que esse deck se saiu na live. Como é que é a gameplay desse deck para entender um pouco mais na prática. Muito obrigado pela atenção até aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal também. Deixa o seu like. Fiquem com Deus. Bemo água. Vamos lá. É nóis. Provavelmente Charizard é menor do que você. Se você tem mais de 1,70, você é maior que Charizard. Já o Eylord é bem grande. O Eylord, se você mora num prédio de 18 andares, 20 andares, ele é do tamanho do seu prédio. Olá, olá. Gente Educada é outro nível. O Eylord V, Igor do Norte, ele é exatamente o mesmo tamanho do Eylord normal. Pô, podia vir um dedê nem do nada, né? Não custava nada. Só um dedê assim, suave. Não. Acontece, né? Às vezes, você está de boa, assim, parado. Fazendo nada. Enquanto você vê... Uf. Aí, todos os dedene... Tá praz. Olha como vem. Caramba, hein? Já pensou se a gente tivesse perdido na moeda? Que partida, hein, senhoras e senhores? Que partida. Nossa senhora, ó. Isso aqui não é um deck, não. Isso aqui é uma máquina. Não é possível. Qual o defeito disso aqui? Esse deck é perfeito. Se a gente tivesse... Seu baralho é bom. É muito bom o meu baralho, Bex. É do Eylord V, carta nova aí, ó. Caminho do Campeão. Ilustrado pela Planeta. Ok, Planeta, né? Planeta suave. As artes 3D de Pokémon do CG. Quase todas são feitas pela Planeta. Eu gostei que alguma coisa aconteceu lá dentro. Não sei se foi uma briga. Mas os caras parou de assinar Planeta. Vocês já viram? Os caras pararam. Eles assinaram sempre Planeta. E deixa eu ver se eu tenho uma outra rara aqui de outra empresa. Não, não tem. Era sempre Planeta e 5, sei lá o quê. Mano, esse Lictang, ele vai matar a gente, gente? Eu preciso muito saber se esse Lictang vai matar a gente. Eu tô com medo de ser sim a sua resposta. Mas, pô, o cara tem mil cartas na mão. Eu não vou deixar ele juntar, né? Eu já apanhei pra esse deck demais. Bela jogada. O cara já desistiu? Já foi embora, amigo? Tá cedo aí. Não, fica aqui com nós. Tem shorts. Fica de boa. Tamo aqui. Nós é brother. Ó, Weylord. Vamos de Weylord. Olha lá. Olha como vai. Ó, erguer. Ó como ele vem. Calma aí, calma aí. Daqui a pouco você começa a descartar Pokémon na minha frente. Assim, ó. Vá, vá. Quatro de recuo. Quatro de recuo. Quatro de recuo. Five Bang Graphics. Isso. Aí ficava Five Bang Graphics e Planeta. Aí agora os caras estão pondo. Planeta, Mochizuki. Seja lá quem for Mochizuki, eu acho essa arte muito linda. Muito bela essa arte do Weylord. Nossa. Lambida maluca. Nossa, mas... Caramba. Ué, ô louco. Pode isso, Brasil? Não é possível. Eu tenho que acertar duas caras. O cara tá me dando bela jogada. O Ibex, se você quiser ir embora, eu não recomendo que você vá embora, tá? Mas se tu quiser ir embora, amigo. Eu não vou embora, não. Tô gravando aqui, tô jogando com a minha galera. Cara, eu não aceito esse resultado. Eu quero que jogue novamente. Tapetão. Aqui, é isso aí mesmo. Vai. Quando não é pra ser, não é. Nossa, essa foi por pouco. Foi demais, amigo. Vai, me bate mais 90 aí. Descarta mais. Quero ver. Nunca. Eu perdi duas cartas ali. Eu perdi duas cartas ali. Eu perdi duas cartas ali. Eu gostava das cartas, hein? Mano, descarta uma carta aleatória da mão do oponente. Descarta a primeira carta do baralho do oponente. Descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Eu tô ficando nervoso. Deixa eu salvar o meu Weylord. Cara, eu vou pegar um atacante que bate garantido. Sei lá. Ah, Kyurem preto. É isso. Ou Kyldel. Não, Kyldel é ruim. 110 é ruim. Kyurem preto. Bora. Mags. Bela jogada. Pô, amigo. Não fica triste, não, amigo. Acontece. Cara, inacreditável, né? Inacreditável. Não é possível, velho. Nem tem como. Mano, se eu ficar a minha vida toda aqui, eu não consigo jogar seis coroas seguidas. Não é possível. Não é possível. Como pode, né, Brasil? Como pode. Não é possível. O deck do Weylord é uma máquina e as pessoas estão aqui, ó, nos atrapalhando. Carga pesada. Comprou muito, hein? Comprou bem. Comprou bem. Comprou bem. Comprou bem esse garoto aí, ó. Vamos lá. Vamos pegar um pouco de energia aqui na pilha de descarte. Finalizar, finalizar. Tá suave, tá tranquilo. Vamos aproveitar uma carinha. Ô, grande dia. Ô, quer jogar de novo? Não quero. Boa. Vamos comprar prize. Vamos que vamos, time. Eu acredito em vocês. Cuidado pra não perder por não ter cartas. Eu tenho dez cartas ainda. É muita carta. Eu não tenho recursos. Carta eu tenho. Talvez eu não compre os recursos que eu preciso. Por exemplo, agora eu morri? Morri, né? Morri? Morri certinho, né? Tipo assim... Na lata eu morri, inclusive. Muito triste essa... Se morrer aí, de jeito aí, eu achei triste. Esperava mais. Nossa, mas ele vai montar um Weylord V-Max do nada ali. Que partida dramática, Brasil. Caramba. Aí, ó. E você aí, ó. Reclamando que só tem ADP, Eternatus e Saints Corp. Onde você joga. Tá jogando no lugar errado, meu amigo. Aqui, ó. É Echilix contra o Weylord e é dramático, meu amigo. A galera nem pisca. Galera emocionada, entendeu? Todo mundo aqui, tal, pá. É isso. Ah, foi certinho, mano. Quase que a gente fica vivo. Quase. Podia ter ficado vivo, né? Com 10 in de dano. Eu me matava no próximo, mas... Pô, podia ter ficado vivo nesse. Eu acho que a gente não tem recuo, então eu já vou subir o Weylord nessa situação. Se eu bater nele, eu tomo 12 já? Já tomo 12, é isso? E eu não morro quando eu tomo 12, eu ouvi dizer. Né? Eu não morro. Eu mesmo aqui não morro. Se tiver energia metálica, tem 20 a mais de vida. Da hora a vida. Vamos lá. Vamos dar uma filtrada no deck aqui. Muitos recursos errados. Que é o Delzeira. Que é o Del? Tu é top. Kyurei Preto. Faça seu nome. Nevasca. Deslumbrante. Vai. Ele me deu uma bela jogada. Eu tô muito triste. Eu queria muito não perder. Eu queria muito ganhar, sabe? Não dá pra ganhar sempre, mas eu queria muito ganhar. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês, senhoras e senhores. Eu só queria ganhar. Só queria dar alegria pro meu povo. Eu tenho uma marinha na mão. Esse cara precisa de recursos na mão. Não é possível que se eu tirar os recursos da mão dele, ele vai continuar me atrapalhando a minha vida toda. Caramba, o cara soldou o Schillings. Vai soldar o Schillings. Não, soldou o Snorlax. Why? 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 Mas não tem Giovanni, né? Ah não, ele vai me bater sim. Ele vai me matar. Ele vai me matar, Brasil. Ele vai me matar. Infelizmente. Eu tenho uma energia ainda em algum lugar do mundo, do planeta, será? Famoso não dá pra ganhar sempre, mas não dá pra perder sempre. Cara, dá pra perder sempre que a gente tá se esforçando bastante, hein? Waylord vizinha aí. Interessante a carta. A gente só não conseguiu fazer o explosão Tchakabum. Tomamos na fraqueza ainda. Pokémon de gelo bom é Pokémon de gelo morto. Disse o Stilex. Ah, eu acho que não tem mais nada, hein, no deck. Cara, a gente tem o Giovanni, hein, mano? Vamos guardar o Dedene e ganhar no próximo turno? Agora que eu descartei duas bolas rápidas, vai ser difícil, hein? Vocês não acham que o meu oponente vai ganhar no próximo turno? Calma, eu vou comprar o Giovanni, eu vou comprar o Giovanni. Se eu der a Marine... Se eu der a Marine, eu vou comprar o Giovanni. Eu não preciso disso. Eu vou comprar o Giovanni. Eu tenho uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete. Cara, eu vou comprar o Giovanni, eu vou. Eu vou comprar o Giovanni. Vou comprar o Giovanni. Eu vou comprar. Eu tenho que tirar recursos da mão dele. Eu vou comprar o Giovanni. Giovanni! Boa. Bela jogada. Beleza, amigo. Eu já tô nessa aí, já tem um tempo, hein? Vamos melhorar aí esse diálogo. Vamos lá. Compra três prêmios aí, amigo. Eu não tenho três prêmios. Bela jogada aonde, véi? Aonde, amigo? Eu tenho três bosques aqui, ó. Posso rejogar a moeda infinitas vezes. Aonde, pô? Mano, eu nem sei dizer qual que era a chance de eu comprar um Giovanni. Eu ia comprar cinco cartas de sete. Putz. Não é possível. Energia ali. Cara, a gente precisa de duas caras, né? Então a gente vai tentar matar... Ah, ele não tem cartas na mão, não. A gente vai tentar matar o menino aqui, ó. O Milde. Não Milde, tá ligado? Vai. Ondas oceânicas. Bela jogada. 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 Eu quero jogar novamente. Moeda. Tem que acabar esse Karokorô. Não é possível, mano. Alguém acaba com o Karokorô desse jogo. Então para de jogar com o deck de Karokorô, tio Zé. Faz um pouco de sentido. Mas não muito. Waylord monstro. Nem sempre eu tô dependendo só de mim, não. Nesse rolê aí. É canseira. Arzave. Quem é Arzave? Arzave. Arzave é os que passam no céu? Quando é muito, as aves? Caramba, tio Zé. Eu tô no canal errado. Desejo jogar primeiro. Não quero jogar primeiro. Não quero jogar primeiro. Essa baleia aí, sempre acreditei. É, galera. Não duvida não. A baleia é do mal. A baleia é do mal. A baleia é boa. A baleia é qualidade. Olha aí. Olha como é que já começamos. Olha a mão. Olha como vem. Olha como vem. No top deck agora, pra melhorar a minha vida, mano. Pra melhorar a minha vida. Eu ter tipo um copinho assim de algo gelado. Com guarda-chuvinha. Mano, é só top deck é um balde. Top deck é um balde, mano. Um baldinho. Põe na minha mão assim, ó. Um baldinho. Fala assim, ó. Vai, tio Sam. Baldinho de top deck. Põe um baldinho na minha mão. Dá nada. Só põe um baldinho assim. Baldinho, vai. Baldinho. Vamos lá. Vai. Eu confio. Quero ver o baldinho. Reatran eles. Baldinho, vem. Ah, mentalizei. Nossa, aí deu ruim demais da conta, viu? Sinceramente... Tio Sam, você devia ter descartado pelo menos essa energia aí na Magnolia, né? Esse erro seu aí vai custar caro. Vai nada. Vai nada. Tamo ruim demais aqui, amigo. Ruim demais da conta. Bora. Saudades baldinho. Se tivesse vindo o baldinho, eu ia ter três energias na pele de descarte e não teria conseguido atacar, tá vendo? Arceus sabe o que faz. Tá, Tio Sam, mas qual o sentido agora? Eu não entendi muito como Arceus te ajudou. Arceus escreve alguma coisa em algumas linhas e não é reto, é torto. É tipo isso. Eu li em algum lugar. Quais a chance de três estados na mesma mão? Online é pra poucos mesmo. Cara, é incrível. Maravilhoso isso. Vai, DDN do meu oponente. Brilha, DDN do meu oponente. Vai, quero ver. Olha, esse deck é azarado, mas não é azarado. É bom o deck, entendeu? É bom. A gente não precisa também do estádio não, galera. Você tem que acreditar no seu coração. Você tem que acreditar no seu coração. Basta, é suficiente. Não precisa de mais nada. É isso. E lá vamos nós. Olha o baldinho como vem. Pô, Tio Sam, mas aí tu não acha que você vai perder por deck out? Cara, eu acho demais que eu vou perder por deck out. Eu tenho quase certeza, inclusive. Eu tenho quase certeza, inclusive. Mas eu tô aqui em nome do entretenimento, né? Vambora. Começou, hein? Começou, hein? Apitou, começou. É agora. Vem em mim, galera de fogo. Eu tenho Giovanni? Tem Giovanni. No discard. Não tem problema, não. Vem, Victine. Pode vir. Eu vi uma communication, não? Por que você não pegou o Frosmoth na mão anterior? Putz, eu não vi, não. Você tinha ou realmente... Tinha uma communication mesmo. Fudei bobeira. Foi idiota. Eu não percebi. E aí? Vai vir de Victines ou vai vir de Reatran batendo 250, trezentinho? Nada, né? Soldou o menino ali. O foda, galera. O foda, Brasil. Pelo menos ele subiu um atacante já. Menos mal. Menos mal. Vamos tomar 180 aí, né? De graça. Tipo, de graça. 150? Não, ele bateu. Ele vai tentar nos matar. Em um hit. Estranho, hein? O que eu tenho no deck ainda? Tenho energias. Tem um Giovanni. Tenho um estádio, que eu não vou precisar agora. E eu não preciso de nada disso, né? Não agora, pelo menos, por enquanto. Agora não. Vamos preparar o terreno para o próximo turno, quando for um pouco mais dramático, as plays. O Keldel dá um bom dano, cara? Dá um bom dano porque ele dá o GX, né? A gente pode dar um checkmate nele com o GX do Keldel. Vamos fazer isso, então. Não é um checkmate, tá? Eu falei errado. Checkmate, olha lá. Palavra muito forte, né? Um. Boa. Pelo menos uma. Grande dia. A gente só precisava dela. Só uma carinha. Só uma carinha. Só uma carinha. Cara, se a gente montar esse bicho aqui, a gente ganha um jogo. Se a gente, por um milagre, conseguir montar esse bicho aqui, se ele levar o Weylord e a gente monta o Kyurem preto, aí a gente ganha um jogo. Porque aí a gente tem dois atacantes montados, né? Aí é um abraço. A gente tem a recuperação de energia. Vamos ver como é que vai ficar a nossa mão. A gente tem Giovanni. A gente consegue subir um Keldel com recuo. Põe as quatro no Kyurem. Escolhe quem vai matar, porque 200 de dano é muita coisa. Vezes dois, 400 é mais ainda. Então a gente fica muito confortável na partida aí. Se a gente montar esse Kyurem preto aqui, é um abraço. Soldou. É, tá meio estranho isso aí, hein? Tô achando até que ele vai dar uma roletinha. Porque, pô, velho, ele acha que a gente não tem mais Giovanni. Eu acharia também. Ah, mano, o cara já gastou dois Giovanni, quatro Magnolias. Esse cara não tem Giovanni mais. Mas eu tenho. E aí, amigo, quem você vai levar? Só tem uma pessoa que você ganha um jogo aqui se você levar. Um pokémon. Frozmoth. E nem é o Frozmoth, na verdade. Cara, ele veio de Reatran mesmo, humilde, assim. Tipo, na humildade. Reatran, assim. Reatran. Tipo, Reatran. Ele não moveu as energias. Ele deu um miss-click. Ele não trouxe energia pro Reatran. Então, ele não vai dar o GX, não vai bater, não vai fazer nada. Vai, tipo, pôs o Reatran na frente. Era só isso mesmo. Era isso? Fala, Cabrugui. Tio Sanlindo. Três meses de sub. Acabei de abrir um Crobat V Rainbow. Crobat V Fuarte, né, tu abriu? Topíssimo. Agora sim. Agora eu aceito, porque ele vem pra me dar o hit. Aí, de onde eu venho, passou vergonha. De onde eu venho, passou vergonha demais da conta. Nossa. O que vai contar lá na casa dele? Bateu pra não matar. Fez todo o rolê. Calma aí. Quanto tem lá? 50 pra cada Pokémon no banco do oponente? Não, deixa eu recuar aqui, amigo. Deixa eu te... É vergonha, né? Não precisa ficar com vergonha, DG. Quando acontecer, você aprende. Beleza? Eu ia recuar ali agora. Eu podia bater o GX no Keldel. A gente ia levar três prêmios. E, cara, é isso. Três prêmios. Num bicho com oito energias. E aí? Pra onde que ia esse cara? Não ia, né? Vai embora, né? Arzav. Não deu, né, amiga? Porque o Waylord é muito divertido. O Waylord é amigo da galera. O Waylord é amigo da turma. Grande Waylord. Divertido, pelo menos, né? Vocês curtiram? Da hora? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E tamo junto, hein? O canal de gameplay está mudando, hein? Se você tá aí dormindo no ponto, se inscreve no canal de gameplays. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É nóis. Brofish dos Brothers pra encerrar. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma